Desculpe o atraso, senhor presidente. Tive um contratempo no trabalho. Valeu a pena. Não tem problema. Ah, tira um pouco das pontas. O que dizia Rick do Distrito Fashion? Estávamos dizendo, presidente Mori, que pra gente não faz diferença quem senta nessa cadeira. Um Rick, um Mori, um merda de um Jerry, não importa. A gente que manda nessa porra desde antes do conselho. O senhor vai descobrir que ainda estamos administrando. Ele fala por todos aqui? Peração. Acho importante deixar isso bem claro. Levante a mão se ele fala por você. Quer que apare as pontas, senhor? Ah, eu não sei. Tá bom. Eu acho que tá. Nunca esteve melhor. Que bom. Parece um bom momento pra uma bebida. E um discurso friamente calculado de conotações sinistras. Um discurso sobre política. Sobre ordem. Irmandade. Poder. Mas discursos são para campanhas. Agora chegou a hora da ação. Música Música